O que é suceder no nível de detenção do Sr. Carvajal é reparar quão vulnerável é o nosso pilar econômico. Então, olhando para o resultado do estándar imposto, do Fitch, do IMF, nós pegou uma visa que o governo aprova de cumprir com a sua tarefa como governo, para que você tenha problemas nesses que lê na sua boca. Então, o Cipro tem que reparar tudo, tem que ter atenção com o mais vulnerável da nossa comunidade, tem que ter, por exemplo, indexering, tem que ter clencar, tem que ter asfalto, tem que ter direito a qualidade de vida na rua. Mas ela vai com um custo. E tem que chegar um momento, quando eu falo como um cidadão, vai, por exemplo, prestar placa no banco, vai, por exemplo, essa aqui não tem propaganda para pagar, mas quando eu falo como um island finance, tem que ter uma hora que eu tenho que pagar back. E, lamentavelmente, esse é um que eu tenho que pagar back para o povo. Olha, tem que expressão na maneira de lomba mais rancho, lomba mais chiquito. Bem, na final do dia, lomba rancho, lomba chiquito, está no estúdio, tem que ter uma hora que eu tenho que pagar para que deve acumular de um governo que não é só de manejar o país aqui como deve ser. Ela maneja com o deve e tem que ter uma hora que eu tenho que pagar com o deve. Quero dizer que desde aue, dia 30 de juli, praticamente, para o meio agosto, eu quero avisar o povo, para a pena na vida, vocês não vão atrás de políticos, não de AFP, agora que não começam a aplicar medidas, vão atrás e querem com o operador, com a Holanda, que há para nós aplicar medidas, não tem outra maneira de começar a aplicar medidas no povo. Não está verdade. Vou manejar o país aqui, sabe, Fitch, vou repetir, estándar, em Porsche, e a IMF está avisado, vou manejar o país aqui descabelladamente, vou abaixar de uma entrada e vou querer fazer coisas grandes. E não somente coisas grandes, coisas desproporcionais também. Passou-nos nunca de movimento eleitoral, o povo não estava contra o embelecimento de caia principal, dos orais estados, mas não estava contra sempre de forma que eu le aguardo assim. Passou-nos, sabe, que é o que está fazendo, que é o trame de caia. Que é o seu return de investimento. Vou organizar sete, ofta, ocho Green Conference, que, de dia de aue, acosta a Aruba. Um dineral, mas vou não adorar o seu return de investimento. Vou pagar para um problema nesta, aparecer turcaminda, vai Harvard, vai Bloomberg TV, papia de sociabilidade, que se costa grande, nunca vou não adorar o seu return de investimento. Pois, para eu, como vou adorar e reparar se o slag de 50 florim, vou achar se costa grande, para eu aumentar o mesmo, para eu glorificar o mesmo. Esta é a palavra que eu estava buscando. Como um mandatário. Antes, eu não tinha um povo que enxergue no peito. Mas até chega um dia, eu vou ter que gastar. Gasta, gasta, para até chegar um dia, eu tenho que pagar. pois me devolver a advertir, não vai trazer político na de AFP amanhã, ora com medida bem, então não que corresponde trazer saia de Holanda. Não, está abo a manejar o país aqui, descabelladamente cinco anos, bom, a baita do na pueblo, Kachikachi, então, atrás de na lomba, baixar-se um set de commitment, como não cumprir mais com ele, e agora nós chegamos na cruzada, encrucijada, caminando com o botínco paga. E aceita a realidade com a nossa vida de Angeli.